Essas aí são a Nubia e a Sasha. Elas são fascistas de escolas do Rio. Uma mora nos Estados Unidos e a outra na Austrália. E sabe o que elas fazem lá? Ganham a vida ensinando a galera a sambar. Depois ela ensina a música, sobre os surdos, o tempo da música. Bom, 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 coisas assim. E o tempo, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu e a Sasha, a gente começou em 2016. Nosso projeto de samba é internacional e a gente tem uma escola de samba. Eu dou minhas aulas em Nova Iorque e a Sasha faz as aulas delas na Austrália. Eu acho que é um privilégio pra ser aqui com as aulas fascistas. Então foi uma honra. E elas contaram, Fachel, elas contaram que são os indianos e também os filipinos que são os que mais procuram as aulas de samba. Você vê que a gringalhada tá aí disposta a aprender a sambar e deixar de mão aquele dedinho pra cima, viu?